Música E aí galera da JanelaLaranja.com Dessa vez eu separei as 10 melhores praias de Aruba Pra você curtir quando vier pra cá Uma delas é Momok Aqui nessas baiazinhas que eu tô agora Olha que show Música 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 Aqui em Aruba, Boca Catalina Que é aqui onde eu tô agora É um dos melhores lugares pra fazer snorkeling Eu vou entrar lá com uma outra câmera à prova d'água E vou te mostrar como é Música 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 Aqui atrás dessa placa Daquela escada ali do Mangue Uma praia que você tem que conhecer Aqui em Aruba As águas são cristalinas Cheia de peixinho Vou te mostrar Música 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 Música